Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Duca Tambasco, bem-vindos a mais um Vida Ordinária É, eu vou colocar isso aqui na Vida Ordinária Isso que vocês estão ouvindo lá no fundo é podcast, pra quem não sabe eu me tornei um viciado em podcasts Então eu ouço todos que você possa imaginar, Anticast, Viracazacas, Teologia de Boteco, Mamilos O meu podcast, Podcast Gravidade, Café da Manhã da Folha Que mais, tem um branco, sei lá, tem um monte, deve ter que olhar ali Voltando, o que eu vou fazer hoje, eu vou preparar os meus pedais Porque eu tenho bastante pedal e gosto muito dos pedais que eu tenho Mas de vez em quando dá uma vontade de mudar e tal, eu tô com os pedais novos ali Eu tô com o Base Compressor da Furman E também tem um pedal que eu quero colocar no meu setup, que é o... Meu Deus, esquecendo tudo, esse aqui ó Nesse projeto do Luffy, eu quero ver se eu faço umas experimentações de timbres, umas coisas diferentes Mas primeiro eu vou almoçar e terminar as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa Já já eu vou montar aqui as coisas, aqui a minha pedalboard aqui em cima E montar tudo e mostrar pra vocês Então esses protestos já estão sendo considerados os maiores, os mais amplos desde a independência do Líbano nos anos 40 O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu prendo os meus pedais com enforca-gato Não tem o nome mais politicamente correto pra esse negócio aqui Então vou aproveitar pra dar uma limpada Conferir aqui os cabos, se tá tudo ok Eu tava usando esse compressor, que é muito legal, o da MXR Mas eu vou usar esse compressor agora aqui Que ele tem uma coisa bem interessante, que é o Blend Onde eu posso dosar Como se fosse um compressor paralelo Ou seja, eu deixo o som limpo, mas vou dosando o som comprimido também Então eu vou colocar esse cara aqui na jogada Esse aqui eu vou manter, que é o Tony Boni Que ele é um pré bem interessante, bem legal Eu vou ligar tudo em loop O Tony Boni tem essa possibilidade pra você ligar em loop Ou seja, quando eu aperto aqui, desligo todos os pedais Apertei e ligo todos os pedais de volta Os cabos que eu uso são esses cabos mojo da TecniForte Que eles são bem fáceis de montar Você conecta assim, você corta ele retinho, né? Você tem que cortar ele retinho Espeta ele aqui, bem pressionado Você pode virar e aperta com a chave Alley aqui A minha Pedal Board é essa aqui da Amora Pedal Board Bem legal, bem bonitinha, ela é perfurada Então fica fácil pra jogar toda a parte de cabo pra baixo Daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Baseball, que eu não tô usando muito Manter o afinador Manter o oitavador Manter o T-Rex Que eu gosto muito, porque ele também tem essa coisa No ganho, na distorção Ele tem o Blend, onde eu posso Aqui, desculpa Que na verdade aqui chama Mix Mas é a mesma função do Blend Desse pedal aqui Onde eu posso dosar o som limpo e o som distorcido Ou seja, quando eu começo a distorcer Mas mantenho o grave limpo do baixo Ele não perde aquela gordura que é o que dá na mixagem da banda Dá o peso, né? O peso da banda Então eu vou manter A propósito, no meu curso No curso Gravidade eu falo Eu tenho um módulo falando sobre rock E o rock no contrabaixo O baixo de rock E eu falo muito sobre esse pedal aqui E ele é bem interessante Assim, eu dou uma explicada um pouco mais a fundo E como tocar com o baixo distorcido De maneira que Que a sua tocabilidade Ao mesmo tempo que dê peso e intensidade pra banda Não fica aquela coisa suja Porcona Que ninguém vai entender nada Então tá Como eu falei, vamos lá Vou até ver Vou ver como que eu vou dispor aqui Nesse projeto do Luffy Vão ter alguns solos de baixo, né? E talvez Eu ainda não sei Talvez Eu coloque Um delayzinho Pra partir com solos mais melódicos Assim É um delay da Fire também É o Cronos Vou colocar assim Porque eu acho que vai ter um sol Umas partes mais melódicas E fica Fica aquele molho assim Dá um feelingzinho bacana Teo Vou tentar tocar Teo Vou tentar tocar Aquela ideia de ontem A segunda parte que eu fiz aqui É um O que a próxima Viu Para O que a próxima É um Mais ou menos isso. Como era de se esperar, quando eu liguei aqui os cabos para dar aquela conferida se estava tudo funcionando, liguei o baixo para testar, daí já fiquei viajando com umas ideias aqui com o projeto do Luffy e acabei esquecendo da hora e eu tenho horário para cortar o cabelo e depois ainda vou... Sim, está bagunçado. Pronto, cabelinho cortado. Ficou legal, eu achei que ficou legal. Agora eu vou pegar um trânsito maravilhoso para buscar a Naomi. Ele foi me buscar e eu estava contando que ontem eu tive três provas surpresas, uma de história, outra de geografia, outra de matemática e eu acho que eu vou confirmar uma em matemática. Tem que correr atrás, né? Que jogo você queria ter? GTA. GTA. E olha quem chegou aqui. A minha atleta favorita. Daí a gente... Eu fui buscar a Naomi no Mais um Zé, aproveitei para ir buscar a Rafa e aproveitei para tomar um cafezinho maneiro. Ah, que bonitinho. Como é o teu nome disso? Halloween? Tá bom, Bruno. Eu só sei abraçar a Naomi dando golpe. Hardoobers! Também em relação ao que o seu filho... Em relação ao que você mesma publica, em relação ao seu filho. Tem essa ainda, né? Respeite a individualidade e a privacidade das crianças. A internet não guarda segredos. A Rafa estava falando sobre texto... É um texto, na verdade, que a gente está lendo muito sobre os cuidados que a gente tem que ter com os nossos filhos e com as crianças, no caso. Sobre telas e tecnologia, exposição excessiva à internet. Até uma coisa que ela leu agora, achei muito interessante mesmo, que a internet, nós pais deveríamos cuidar da internet como se a internet fosse uma praça pública. Ela é uma grande praça pública, mundial, né? De fato, ela é uma praça pública. E você deixaria seu filho sozinho numa praça pública, sacou? Desculpa, meu amor. O que é? Essa zona que eu deixei. Quero só ver a reação dela quando ela ver a mesa, né? Desse jeito. É, eu nem ligo, porque eu sou meio bagunçada também, né? Pois é, a minha sorte é que a Rafa é bagunçadinha. Bom, eu vou aproveitar, como eu tive essa pausa para os afazeres, mas eu quero terminar ainda hoje de montar o meu setup. E vocês vão ver. Agora à noite. Cara, a gente está muito digital influencer, cara. Esse aqui foi para você, que chegou. Sério, chegou um negócio para mim, ó. A Colgate entrou em contato comigo esses dias e eles me mandaram um agrado. Cara, olha que legal. Na verdade, o que chegou aqui, para mim, não é para mim. É para que eu doe. É uma campanha que eles estão fazendo, que é espalho sorriso. O sorriso é a menor distância entre duas pessoas, né? É, sorrir faz sorrir o nome da campanha. É, sorrir faz sorrir. Eu achei bem legal e eu tenho que dar esse kit de presente para alguém, né? Sim, eles mandaram vários kitzinhos. Você comprou o produto da Colgate, você pode cadastrar no site Sorrir faz sorrir, que cada cadastro a Colgate doa um kit deles para uma pessoa dessas cidades que estão participando. E quando você cadastra o seu produto, você também concorre a prêmios diários de mil reais e no final um prêmio de 300 mil reais. Música É o seguinte, eu quero colocar mais esses dois pedais e não está dando certo. E talvez, talvez eu tenha que empurrar todo mundo mais para cá. Esse aqui não tem como, esse aqui vai ter que ficar aqui, mas esse aqui eu vou ter que soltar pela segunda vez para tentar empurrar, mas acho que vai dar. Pessoal, finalmente terminei aqui. Ficou bem organizado, né? Tudo ligado em loop, daí vem aqui todos os pedais, o primeiro da cadeia na verdade, compressor da Furman, base compressor. Depois vem o afinador, depois vem o afinador, TC Electronics, depois o Kronos da Fire, o base juice da T-Rex, esse WMD, que é aquele que eu falei que é um winglock filter. E por fim, o oitavador da MXR, vou baixar porque está tarde. Compressor ligado o tempo todo, né? Então, vou dar um exagerado aqui. Acho que pelo som da câmera vocês vão conseguir sentir muito bem. Segurando bastante, né? Ó. Aí depois o afinador. Ele muda, né? O delay. O drive. O drive. O drive. Aquele envelope filter, né? O drive. 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 E o oitavador. E 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 oitavador.